Olá arteiros, sejam bem-vindos ao Seu Cantinho, eu sou a Dai e esse é mais um vídeo temático de inspiração pra vocês onde eu vou mostrar o processo da caricatura do Maurício de Souza, que está fazendo 80 anos esse ano. Ele é o pai da Turma da Mônica, claro que a maioria conhece, acho que todo mundo aqui no Brasil conhece e é um grande nome e referência do desenho nacional. Legenda Adriana Zanotto 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 Se você gostou do vídeo não esquece de dar aquela compartilhada, de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Fiquem ligados porque vai ter ainda muitas caricaturas nas próximas semanas e até mais e tchau tchau!